Música Olá amigos da XCOM, eu sou Arthur Jesus, diretamente do Campeonato Sul-Americano BJJ Pro 2017 Vamos conversar agora aqui, quase campeão máximo aqui, Sérgio Júnior Representante lendário da fada jiu-jitsu de Duque de Caxias Duque de Caxias, vindo pra cá essa galera, vindo da Baixada Fluminense Pra levar aqui ó, todas as medalhas do Espírito Santo Ah cara, isso é graças a Deus, é graças a equipe, ao patrocínio, ao mestre fada, ao meu CC Willian Todos que apoiam, que vem treinando junto com um todo, né E acabam representando a nossa Duque de Caxias E como sempre tem que trazer um novato pra conhecer a CVLP como é o evento, como é que é top, né Hoje mais uma vez trouxe uma rapaziada nova, uma rapaziada que tá lutando aqui conosco, né E acabou gostando, se amarrou, falou que vai ser mais, tá bem presente Vai estar no jiu-jitsu, quer saber os próximos Falei, calma aí, paninha, saímos daqui, quer saber os próximos Então eu só tenho que agradecer a todos eles por estar representando esse nome Que é o Lilian Fada, né Que é muito prazeroso É uma das histórias assim, do jiu-jitsu que tem que ser mais contada É uma linhagem incrível, o Fada era um cara exímio, uma pessoa ilustríssima, assim Super bem reconhecida por todo mundo que passou, que conheceu mesmo E falta se contar mais a história dessas outras linhagens do jiu-jitsu É verdade, falta sim, eu concordo com você Hoje, infelizmente, o nome Fábia tá um pouco esquecido Pelo que ele fez no mundo do jiu-jitsu, né Tanto que, como você me falou, a história não tá contada totalmente no mundo do jiu-jitsu Quem é o Lilian Fada, da onde veio o jiu-jitsu e tudo mais Mas eu creio que, através disso, a gente tá conseguindo aí, com seminários Com o mestre Paiva, tá dando muitos seminários, falando, explicando só do jiu-jitsu, né Com o mestre Willian também Todos os mestres da origem fada estão começando já dando seminários Explicando realmente a história que tava apagada no passado E hoje tá voltando a florescer É, nos últimos, não sei Acho que nos últimos 5, 7 anos foi uma coisa que revigoraram Quando o centro-oeste ficou mais forte no jiu-jitsu Que lá o Fada tinha um nome muito grande também Eles começaram a defender muito o nome do Fada, assim E tem que ser contado, é assim Não é só a família Gracie Tem muitas outras linhagens que, assim, ficaram até perdidas Alguns até se misturaram depois de ser aluno Gracie Achavam que era linhagem Gracie Mas hoje tem gente que tá sendo historiador pra fazer isso Contar desses outros professores que eram alunos do Conde Coma E alguns deles se misturaram na linhagem Gracie Mas não eram, era engraçado É verdade, acabaram se misturando por causa dessa fusão Por causa da boa, bom comercial que fizeram a Cape Gracie Entendeu? E que acabaram abafando Creio que não foi por maldade isso Creio que não foi Mas a divulgação mesmo, desde mesmo Da linhagem dos Gracie Acabaram fazendo uma divulgação maior E acabou se esquecendo o nome do Fada E hoje nós estamos levantando aí E hoje, de Caxias, eu sou o atleta que mais eu se levo Não dá olhos de enfada Tô sempre viajando pela X-Combat Estou nos campeonatos Que eu já te falei milhões de vezes que sou fã Sempre trago alguém novo pra eles verem Realmente que a qualidade Olha o horário Olha o cronograma Tá bem adiantado E estamos aqui A gente não é certificado embaixador da CBRP Pô, eu aceito Que eu sempre trago Que eles falam Pô, cara Caramba, cachorrão É... Pô, bem antes do horário Estão nos chamando É organização As pessoas passarem e cumprimentarem É o diferencial É o que dá o atleta Entendeu? É o carinho Que as pessoas falam Tratam Vão lá atrás Saber É... Os tatame O clima Tudo, tudo É algo que sempre temos que trazer Realmente Divulgar Cada vez mais Nem no Vila Voltar lá e ir no Rio Pra você fazer no Rio de novo Estamos aguardando isso aí Vão ser Cinco eventos Espírito Santo esse ano E mais quatro eventos No Rio de Janeiro Dois na capital Embaixada Nova Friburgo E vamos levar Tentar levar um pra região Foi todos Vamos voltar pro Rio de Janeiro Levando medalha aqui Medalha 24K Vamos levar cinturão E levar prêmio de dinheiro Aqui no Rio de Janeiro Todo mundo foi tirando prêmio de dinheiro O CBRP vai voltar lá comigo Isso aí Verdade É o que os atletas gostam Esse é o diferencial Dessa CBRP É vocês investirem nos atletas Isso aí Isso é gratificante Não é só medalha A medalha é legal A medalha é bom E tudo mais Mas vocês vão botar E a competição que você paga Que não é muito cara O primeiro lote Você vê É do preço antigo Se eu não me engano Porque eu lutei Mais barato que o ano passado A gente reduziu o preço Comprado sul-americano No ano passado Aí Porque eu até falei com um amigo meu Eu falei Pô cara Tá muito mais barato Que o ano passado E vamos fazer isso Aí ele Pô cara Então eu vou Aí ele veio Gostou e tudo mais Só tenho que agradecer Ao patrocínio Ao Matheus Da Odeleburg Ao Cleício Do Galito Sertão Melhor de restaurante Lá de Caxias Onde vocês estão convidados Já pra ir lá Pra chascaria Ficar à vontade Comer a pequena brasa Comer Melhor de Pratos diversificados Lá Pra você dar um abraço Também pra minha esposa Milena Meu filho Emanuel Dizer que eu amo de montão Minha família Que Que é muito prazeroso Ter eles Uma família E a minha família Graças a Deus É abençoada por Deus Um abraço também O pastor O Marcelo O Romário O pastor Romário Que tá sempre em oração Pela gente A igreja Manaim Que tá sempre buscando A vitória dos membros Só tenho que agradecer Todo esse patrocínio Toda essa força Pra todos nós Isso aí Sérgio Parabéns aí cara Conversei agora aqui Com o Sérgio Júnior Mega campeão Da CBLP Arthur Jesus Diretamente Do ginásio Tancredão Vitória Espírito Santo Valeu